Como você trocou o combustível? Nossa! É etanó, agora, né? É etanó, não... De amamona, não é? O biodiesel, né? Erraram na... Os engenheiros erraram na dosagem, queimaram um monte de bomba. Você parava com o ônibus na subida, assim, ó. Pode, né, mano? Os caras errados. Você acelerava no neutro. Você acelerou. Saiu fumaça branca, nem tenta sair. Caramba! Ficou muito carro na rua, né, mano? Ficou. Da Talgo, a Talgo trabalhava com 320 carros. Dormiu uns 50 na rua. A São José tem um pouquinho mais de carro. Não sei se chegava a 400. Mas dormiu uns 150. A gente teve que emprestar a carro pra São José. Os guincheiros a noite toda... Teve cara que ficou três dias. O comandor podia ir embora. O motorista, não, tinha que ficar no carro. Tomando conta, né? É. Que merda, esse biodiesel. 24, 36 horas trabalhada. Mas porque era mais grosso e... Eu não sei o que aconteceu. É igual você tem um carro a gasolina e você põe álcool. Então não vai rodar, né? Não pode, né, mano? Dormiu tudo na rua. E erro de engenharia. Não pode, né? Como pode um erro desse, né? Como pode errar assim, né? Caraca, podia cobrar esses caras igual cobram a gente, né, cara? É, que aí foi briga de cachorro grande, né? Entre eles. Mano, imagina. Eu acho que alguém pagou a conta. Tá sim. O que queimou? Só na palma queimou 50 bombas de combustível. É.